Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos fazer pra vocês um bolinho usando aquelas cores neon que a gente mostrou no vídeo passado. Exatamente, a gente trouxe uma dica pra vocês usarem nas encomendas de vocês, uma forma de usar bastante cor que o carnaval pede sem amargar. Então a gente vai fazer o bolo branquinho e usar o bico 123 pra fazer detalhes coloridos no bolo, porque carnaval tem que ter muita cor, né? E cor a gente sabe que é amarga, então só aguardar que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá começar. Então pra começar, a gente vai alisar o bolo utilizando um saco cortado na espessura de um dedo, tá? Ou se vocês quiserem, pode usar o bico também, perleto, dois ar. Um ar e dois ar, que é um pouco menor que o outro. Aposto que você já tava com saudade de fertilizar o bolo, né? Porque é uma coisa que a gente quase não faz aqui. Pensei, mas vamos... Do mesmo jeito, tá? Nenhuma técnica nova, nada de 2020, novidades no alisamento, enquanto é a mesma coisa, tá? Se a gente souber, a gente fala pra vocês. Tem uma coisa que eu quero testar, mas eu não sei se vai dar certo pra o champinho da gente, né? Tu viu? Lançaram agora, gente, tipo um rolo de pintura pra passar no bolo e fazer o liso. Eu acho que não presta, mas se eu conseguir pra vocês, a gente traz pra testar. Pois vamos atrás, a gente quer testar esses negócios. Muito engraçado. Se facilitar, né, a gente indica, mas só de pensar, eu já vejo que dá bem errado. Não consigo mais dar certo, mas não vou julgar. Então vamos lá, a gente começa aqui por baixo, espalhando o chantilly de forma generosa. Como estamos trabalhando aqui com isopor, não precisa de pré-camada. Se fosse o bolo verdadeiro, a gente precisaria passar uma pré-camada no bolo pra depois fazer essa parte aqui que eu tô fazendo, tá? Então aqui agora a gente vai começar por cima. Depois a gente nivela aqui na alterada. Depois a gente vem com a nossa espátula alisadora, que é super importante, que é retinha no bolo e ó, que é alisada. Vamos começar a fazer aqui no do bolo, que a gente começa pela parte de trás do bolo, que é onde a gente tira a nossa espátula. Então a gente passa a espátula e vem no chão. Só um segundinho. Voltando. Vamos fazendo o mesmo procedimento ao redor de todo o bolo. Limpando a espátula. Tava com saudade? Tava. Tava mais sons. Tava. Fala que eu gosto. Eu gosto de alisar meus bolos. Depois a doutora falou, tá cor e brilho nessa bagaça. Eu gosto de alisar o bolo, minha gente. Só porque tem que ser, viu? Mas o que eu gosto mesmo é tacar brilho no bolo, tacar cor. Isso aí fica comigo. Pra deixar capricho. Alisado o nosso bolo, agora a gente vai pra parte dos bicos coloridos, tá? A gente separou as três cores que a gente fez no vídeo anterior. Se não assistiu, corre lá pra ver, tá? O amarelo, amarelo leão, rosa neon e o coral neon da Mix. Então tá tudo já prontinho aqui. A gente vai só colocar no saco de confeitar usando o bico 123 e vamos fazer algumas ondinhas aqui no meio do bolo, tá? Descendo pra base. Descendo pra baixo. Descendo pra baixo. Certo? Acho que esse aí precisa de um leite começarzinho. Não me lembro se eu botei nenhum. Acho que não coloquei. Só hidratar aqui e colocar no saco. Colocado no saco as três cores, tá? A gente vai começar primeiro com rosa. Lembrando a posição do bico 123, tá? Ele é um cúncavo assim, então pra sua frente. Então a curvinha fica apontada pra você. E essa pontinha gordinha tem que estar bem encostadinha no bolo, tá? Nada de deixar esse bico assim, senão não vai funcionar. Ele tem que ser em pé, mas essa parte aqui de baixo, ó, dessa metade aqui pra baixo tem que estar bem encostadinha no bolo pra dar certo, certo? Então sabendo disso, vamos pras costas do bolo e vamos fazer ondas com ele. Lembrando que esse bico, ó, a mão sempre no mesmo lugar. Ele só sobe e desce pra fazer as ondulações. Mas o que gira é a bailarina, tá? Importantíssima, uma boa bailarina pra esse caso. Então vamos lá. Encostou o bico no bolo, gira a bailarina, a mão paradinha, certo? E vamos dando uma voltinha, fazendo ondinhas no bolo. Esse bico, ele arrasta mesmo no bolo, certo? Deu a primeira volta, encaixou aqui com o encontro, pega a próxima cor. Eu vou usar o amarelo agora. E faz o mesmo desenho que a gente fez em cima, agora embaixo, certo? Caixa o bico aqui, ó, bem na pontinha do rosa e vai fazendo o mesmo desenho. E a última volta, tá? Depois de ter feito todas essas, que inclusive eu tô achando incrível essas cores. A gente vem com laranja e, ó, encosta no bolo e faz o retinho, certo? Pra poder embaixo não ficar aparecendo esse branco. Então a gente encaixa o bico aqui e dá a volta retinha no bolo, ó. O bico bem em pézinho. Feito isso, vamos finalizar agora a decoração bico, tá? Pronto, depois de feito o trabalho em bico, agora a gente vai finalizar com a decoração. Então a gente separou aqui alguns scraps, tá? Esse aqui vai ser as serpentinhas, pra colocar no bolo, pra ficar bem carnavalesco. Esse aqui vai ser os confetes. Hum, vamos falar um bico mesmo? No estandarte, dá duas vezes o doce, tá? Uma máscara de carnaval, então tem tudo que o carnaval pede, certo? Então a gente vem, além de, o que que o carnaval pede? Brilho. Então a gente vai dar cabrinho no bolo, sim. Vamos logo começar por ele, né? Depois a gente coloca os toppers. Pode tacar, Raquel, tô autorizada. Tá, querida. O topinho todinho, assim, ó. Eu vou nem pra parte tão colorida, eu vou pro topinho, pra deixar ele quase um glow cake. Só um pouquinho em cima, não precisa dar muito tempo pra colocar confete. Então, ó. Aqui as costas do bolo. Vamos colocar confete. Aqui as costas, pode colocar confete. Posso ser feliz, não vou falar? Pode ser feliz, dá vontade. Carnaval é isso, né? Alegria. E eu vou mais ser mais feliz ainda, vou bagunçar tudo aqui, porque sou dessas. Feito isso, a gente vem com as serpentinas e taca ali no bolo também. Vou virar a frente pra gente, pra gente saber o que tá fazendo, tá? Isso. Já mostro. Olha, que coisa fofa. Ficou lindo, gente. Super simples, bem colorido. Então, vocês viram que as cores de corante a gente deixou pra colocar nos detalhes em bico, justamente pra manter a qualidade do chantilly nos bolos dos clientes. Então, ó, tudo branquinho, só aquele detalhe embaixo, confete, serpentina, investam nisso, vocês vão ver, vocês veem, brilho, cores, tudo isso, ó, num bolo super simples de fazer. Vocês que são alunos nossos já devem estar craques nesse bico. Então, só colocar aí em prato, que vender muito nesse carnaval, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bolo. Aproveita e faça no carnaval. Aproveita a técnica pra fazer em outros modelos de bolo que fica lindo também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o nosso like e comentar aqui o que você achou desse bolo, tá? Certíssimo. Um beijo!